Sei que é difícil crer que ainda exista Em algum lugar o amor que ele ensinou Tantas guerras já mudaram nossos sonhos Tantas marchas que um dia o destino apagou Nossos dias são atingidos de ferro e nossos passos são seguidos pelo mar Mas enquanto venham morridos falando de Jesus O amor pode existir nos corações O amor humano é como ondas que se vão E nos levam para um oceano de ilusões Sempre cede ser lugar ao humano e sentimento Onde vem o guerra, o ódio, a opressão Quando faça prova do amor de Deus agora Vem sem medo, comprovado e verdadeiro amor Quando o ódio traz ao mundo a dor da guerra O amor de Deus traz paz ao coração Paz ao coração Paz ao coração Paz ao coração Paz ao coração